Silvânia esperou por mais de 10 anos para receber as chaves da casa própria. Agora, finalmente, vai poder se mudar com a família. É um sonho realizado, né? Tem duas noites que eu não durmo. A gente recebeu a notícia na segunda-feira à noite, né? Então, assim, a expectativa é enorme. Não dorme de tanta felicidade. De tanta felicidade. Hoje, eu estava acordando há três horas da manhã, não dormi mais. Ao todo, 93 famílias receberam a casa própria nessa quarta-feira. No residencial João Paulo II, em Goiânia. Um investimento de 16 milhões de reais. Dinheiro vindo dos governos federal e estadual. As prestações ficam, em média, 250 reais por 30 anos. Nós estamos entregando na data de hoje, 93. Tem outras etapas que aí o nosso presidente da JAB também está trabalhando junto à Caixa Econômica e fazendo a contrapartida ao par do Estado e Goiânia. E, com isso, resgatando aquilo que é o direito e o sonho das pessoas. A maioria dessas famílias esperou cerca de 15 anos para realizar esse sonho da casa própria. Foi quando começou ali a primeira ideia de projeto. Só em 2015, as obras tiveram início aqui no residencial João Paulo II. Só que foram interrompidas por três anos e só foram retomadas no início do ano passado. Aqui é um complexo de 230 casas. Hoje estamos entregando 93 casas para as famílias, mas até o final do ano entregaremos as restantes àquelas famílias já cadastradas. O projeto prevê um total de 230 casas. 137 ainda serão entregues. O povo de Goiânia já está cansado de promessas. Então, o estilo nosso é como hoje. Nós estamos chegando e entregando aqui, as 96 casas aqui, a chave para cada uma das pessoas. As pessoas aí passam a começar a confiar. Hoje foi um dia de festa para a Regina e a família dela. Ela recebeu as chaves da casa da mão do governador, representando as demais famílias. O sentimento desse momento ela descreve assim. É uma alegria muito grande. Depois de tanto tempo, tem amigos meus que perguntam direto. Tu recebeu a tua casa? Você recebeu a sua casa? Eu digo não. Mas eu sempre tive fé que esse dia chegaria, que chegou.